Oi galera, eu sou a Lari Freitas e está começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês todas as minhas comprinhas que eu fiz para a minha viagem dos Estados Unidos. Tem muita coisa, estou ansiosa para mostrar porque vocês estavam me pedindo muito. Lari, mostra tudo o que você comprou e é o seguinte, se preparem que o vídeo de hoje vai ser longo. Eu ia fazer parte 1, parte 2, mas na viagem eu postei vários vlogs de 30 a 40 minutos e vocês assistiram e curtiram muito. Então vou mostrar tudo nesse vídeo aqui mesmo para não ter que fazer ansiedade em vocês esperando a parte 2. Antes do vídeo começar, já vai deixando muito like aqui no vídeo se vocês querem ver tudo o que eu comprei. Vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho da notificação porque eu estou aproveitando que estou de férias e estou postando muito vídeo para vocês. Começando pelo tópico mais importante das compras que é maquiagem, porque de fato eu precisava comprar. Eu não levei maquiagem para viagem porque eu não tinha mais base, corretivo, tinha acabado tudo. Aí eu deixei para renovar lá. E aí eu comprei essa base aqui da Too Faced, eu achei a embalagem dela muito bonita. Ela é de pump para tirar o produto, olha, é toda enfeitadinha. E foi 50 dólares mais ou menos, né, porque tem a taxa. E daí eu vi o preço quanto que é aqui no Brasil e economizei 100 reais nessa base aqui, então valeu a pena, né. Eu não tenho coragem muito de gastar com maquiagem cara não, mas lá como é mais barato eu me permiti ter esses luxuzinhos. Comprei essa palheta de sombra da Too Faced também, foi 25 dólares porque eu encontrei na Ross e aí revende um pouco mais barato, né. Tem até aqui na caixinha o preço original que seria 32 dólares. Eu amei os tons, olha só. Tem brilho, tem rosa, é minhas coisas favoritas mesmo para make. Comprei um rímel, eu não conheço essa marca, é... Estila. Não conheço não, mas a vendedora me indicou, ela falou que é muito bom e daí eu comprei o mini, né, para testar. Ele foi 12 dólares e o pincel dele é assim, ó. A embalagem é bem bonita, ó. Eu gostei porque o pincel é bem grande, sabe, daí parece que encaixa bastante nos cílios. Estou de rímel agora, então eu ainda nem testei. Comprei um contorno que eu não estou usando como contorno, ele é da Merit. Eu amei a embalagem, bem chiquezinha, né. E aí foi 30 dólares ou 32, mais ou menos. O que que acontece? Eu comprei mais claro para fazer de corretivo, porque eu achei a textura muito boa. Mas acabou que o tom serviu como base e eu estou usando como base e está dando super certo, estou amando. Esse batom foi um achadíssimo, assim, porque também foi na Rose e aí está aqui o preço para comparar, ó, cadê? Que era 20 dólares e ele saiu por 6 dólares, então acho que valeu muito a pena, né. Pô, de 100 reais por 30, quando é assim eu até converto, porque eu fico, nossa, economizei horrores. Achei a embalagem muito fofa. Não conhecia essa marca, Kaja, mas parece ser uma marca boa, né, para um batom, deve ser esse preço no original. Gloss eu comprei alguns, vários, na verdade, porque eu gosto muito, acho que é uma das coisas que eu mais uso. Na Five Below eu comprei esse aqui, que ele é da E.O.S. Eu não conhecia essa marca, mas eu ouvi falar que ela é boa. E aí foi 5 dólares. E aí ele é de abacaxi com coco. Tem cheirinho, mas não tem cor nenhuma. E dois da Victoria's Secret eu mostrei no vídeo, que tinha lá aquela promoção, que é compre dois e leve quatro. Eu falei assim, fazer a festa. Mas acabou que eu trouxe três iguais, porque eu trouxe para dar de presente. Então o meu mesmo são esses dois aqui. Ainda não testei. Eu vou fazer vídeo me arrumando e aí vocês vão ver no vídeo eu testando. E esse aqui eu já passei algumas vezes, passei até em vídeo também, porque ele é de cereja muito fofo. E no final das contas o preço foi menos de 10 dólares cada um, porque foi 30 dólares comprando dois. E aí os outros saíram de graça. Saindo da parte de make para ir para a skincare, começando com o espelhinho que eu comprei. Olha só que bonitinho, gente. Eu me arrependi em horrores depois, porque foi 8 dólares. Começando pelos itens da Victoria's Secret, que eu fiz a festa. Ainda tem mais ali que não coube tudo na mão. Essa comprinha aqui foi no Outlet. E aí tudo era 5 dólares. Tinha uma promoção que era 40 dólares, 5 produtos. Enfim, e aí você vai se empolgando, né? Aí tem hidratante de cereja, de morango. Esse aqui que é um esfoliante corporal muito bom. Ele tem cheirinho de menta. Comprei esses dois kits aqui, que é o hidratante mais o Body Splash. Esse aqui eu dei de presente para a minha mãe. Esse é o meu. Ai, e é simplesmente muito cheiroso. Ai, é uma delícia o cheiro. O meu é o Love Spell. E o da minha mãe é o Pure Seduction. Eu fiquei muito feliz quando encontrei Mário Badesco na Burnley. Então, porque é uma loja que revende por mais barato. E Mário Badesco não é muito barato assim. Eu nem estava encontrando, na verdade, para comprar. E aí, foi simplesmente 6 dólares esse kit. Gente, foi 3 cada um. Muito baratinho. Essa marca está bem hypada no TikTok, então eu queria encontrar alguma coisa por lá. Eu já até usei. E é bem denso, porque é um Body Butter. Então, é como se fosse manteiga, sabe? É para ser bem grossinho mesmo. E esse aqui é um esfoliante corporal, que tem cheirinho de coco. Porque o sabor dos dois é de coco. Eu vou ser a pessoa mais hidratada do mundo, né? Uma tonelada de Victoria's Secret Mário Badesco. Eu ainda comprei mais um hidratante corporal. Mas esse é o melhor, assim. Ele não tem cheiro nem nada, mas é o que mais hidrata. Foi 12 dólares, eu acho, esse da CeraVe. E outra coisa que eu aproveitei para fazer estoque também foi de sabonete facial. Não sei em que momento que coisa para a pele começou a se tornar a minha coisa favorita no mundo. Eu acho que foi com surto de Get Wear With Me de TikTok, entendeu? Meu sabonete favorito para o rosto é o que eu uso atualmente. Aí eu já trouxe mais um de 500ml. Ele rende demais. E aí eu acabei encontrando esses dois aqui da Neutrogena. Foi, assim, achadinho mesmo porque estava perdido lá na loja. Não estava na parte de coisa de rosto. Esse aqui, ele é para pele acneica e ele foi 6 dólares. Um preço muito bom. E esse daqui, ele não tem nada específico. Tipo, é só sabonete de rosto, pelo que eu entendi. E ele foi 5 dólares. 25 reais é um preço muito bom, uma marca muito boa. É por isso que eu saí comprando tudo, entendeu? Porque sabonete de rosto aqui é tipo 80 reais, mano. Não é só o corpo que vai ficar hidratado, não. O rosto também, ó. Hidratante facial. Acho que foi top 2 de comprinha favorita. Tirando maquiagem. Porque, assim, eu queria muito comprar vários. Só que é um pouco caro. Esse aqui foi 24 dólares, da Neutrogena. Mas eu não sabia que dava para encontrar em outras lojas por mais barato. Quando eu descobri isso. Eu fiz a festa, né? Encontrei esse da Neutrogena, que ele é para usar de noite. Ele foi uns 10 dólares. E esse aqui, da Milk, que ele foi 12 dólares. Encontrei protetor solar também, da Cetaphil. Que é a mesma marca do sabonete de rosto. E eu já estou usando. Estou achando muito bom. Amei. Ele foi bem baratinho. Acho que foi nem 8 dólares isso aqui. Sobre o meu serum favorito da vida. Até porque eu só usei esse. Mas eu usei, gostei. Tipo, agora eu vou usar até não sei mais quando. Porque eu fiz estoque. Comprei duas caixinhas de 60 ml. Que é esse aqui da The Ordinary. Gente, jura, ele é muito bom. É o de niacinamida 10% mais 1% de zinco. E comprei um menor de 30 ml também. Daí, esses maiores foram 10 dólares. Esse aqui foi 6 dólares. Então, compensa muito. Conseguimos finalizar essa parte. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas de Orlando. Porque foram duas viagens, né? Uma dentro da outra. Eu fui para Nova York. No meio da viagem de Nova York, eu fui rapidinho na Disney e voltei. A Sofia me levou lá no Outlet da Disney. Porque você consegue encontrar mais coisas por um preço melhor. Porque no parque é tudo muito caro. E aí, no Outlet, eu consegui encontrar essa blusa da Minnie. Olha que linda. Essa aqui eu trouxe de presente para minha mãe. Foi 12 dólares. E no parque, você não consegue encontrar uma blusa ou um casaco por menos de 30 dólares. É uma loucura, assim, a diferença de preço. E para mim, eu encontrei esse casaco moletom. Que foi 15 dólares. Tem os personagens aqui atrás também. Olha que bonitinho. Eu amei. Mesmo no parque, as coisas sendo mais caras, eu acabei comprando coisa por lá também. O meu arquinho, por exemplo. Que eu queria muito usar o arquinho. Ai, gente. Coloquei aqui. Lembrei de tudo. Veio do nada. Uma retrospectiva na cabeça. Quem ainda não assistiu os vlogs, vão assistir. Eu fiz um vlog de 40 minutos na Disney. Daí, eu fui disposta a gastar o valor do arquinho, né? Que foi 30 dólares. Tem no Outlet, mas eu fui no Outlet depois. Então, tipo, eu nem ia ficar esperando para comprar. Queria comprar e ir lá tirar minha foto comigo. Que é igual eu fiz. Então, comprei. No parque, eu também comprei esse cordão. Que ele tem o símbolozinho da Minnie, no caso, né? Por causa do lacinho. E tem a minha inicial. E foi nada mais nada menos que 20 dólares, gente. Achei caro. Mas eu espero que ele não fique preto com o tempo, né? Conforme for usando. Porque aí, pelo menos, vai ter valido a pena. Que eu achei lindo. Também trouxe chaveiro, né? Não pode faltar. Toda viagem, acho que é uma coisa que todo mundo é consenso. Sempre volta com um chaveiro na bolsa. E são cinco, na verdade. Mas, como eu trouxe de lembrancinha, alguns eu já dei. E daí, foi 20 dólares. No Walmart, eu consegui encontrar imã de geladeira. Porque isso eu não tava encontrando nem no próprio parque. Tinha pouca opção, até, pra falar a verdade, assim, de chaveiro. E imã. Tinha umas coisas mais grandes, assim, entendeu? Pra lembrancinha, eu não tava achando muito. Igual o brasileiro gosta, né? De levar pra todo mundo. Tem que ser coisa barata, mano. A caneta lá era 15 dólares. Mas aí, eu encontrei esses dois aqui. E cada um foi 4 dólares lá no Walmart. E minha última comprinha Disney foi esse copo aqui do Starbucks. Porque dentro do parque tem a loja do Starbucks, né? E aí, eu fui lá tomar um café. Eu ia só comprar um café pra esperar a queima de fogos. Olhei pra essa garrafinha. Tive que comprar. É que eu gosto muito de copo, garrafinha. E eu achei essa daqui linda demais. Porque tem o Mickey. E tem todos os parques em volta aqui, se você for prestando atenção. E aí, eu acabei pagando 30 dólares por esse copo. Mas, pelo menos, é um copo que, tipo, não tem água gelada. É um copo bom, assim, né? Agora, eu vou terminar de mostrar as comprinhas do Outlet. Outlet lá de Orlando, que eu fiz a festa. Começando pela compra da Tommy. Que eu fui... Eu nem sei porque que eu entrei naquela loja, entendeu? Era pra eu ter passado reto. Mas aí, eu acabei vendo promoção. E eu comprei essa blusa aqui. Ah, e detalhe. Isso aqui é lá da parte Kids. Porque essa mesma blusa, só que na parte do adulto, ela era quase que o dobro. Não entendo, mano. Porque é que pra criança é mais barato. Eu só sei que eu aproveito. A calça jeans é da parte Kids também. Olha que linda. E eu acho que foi uma das melhores compras. Porque foi 20 dólares, 100 reais. 100 reais é o preço de uma calça que a gente compra aqui. E daí, eu consegui encontrar uma da Tommy. Que é uma marca muito boa, né? E ela tem elástico. Por ser lá da parte infantil, eu acho que eu não tenho mais short, calça, assim, com cintura regulável. Desde que eu tenho 10 anos de idade. Minha comprinha é da Calvin Klein. Uma coisa mais black. Tudo que eu comprei lá foi preto. Agora que eu tô reparando. Calça uma blusa de presente pro meu pai. Ó, escrito Calvin Klein. Bem bonita. Eu acho que ela foi 10, 15 dólares. Eu não lembro direito. Foi um preço bom, assim, né? Senão eu nem ia comprar. Tudo que eu tava comprando é porque tava sendo um preço muito... Que eu fiquei assim, oh my God! Pra mim, eu comprei uma legging da Calvin. Olha, pra poder fazer academia. Ou até pra usar no dia a dia. Eu prefiro usar legging. Às vezes, porque eu fico usando muito jeans. O preço original dela... Isso aqui tem que ser comentado. 70 dólares, tá? Aqui na etiqueta. E vocês acham que eu paguei esse preço? Claro que não. 350 reais numa legging. Ela saiu... Eu acho que foi 15 dólares. Então, assim, 75 reais. Gente, uma promoção muito boa. E aí, no final dos contos, vale muito a pena, né? Porque é uma legging que vai durar bastante. E foi um preço ótimo. Comprei esse vestido que eu comprei ele errado. O que que acontece? Eu queria esse vestidinho aqui assim, olha. Que ele é básico assim, todo liso mesmo. Com a golinha. Só que o da gola é na Tome. E eu acabei comprando da Calvin Klein. Que ele é com essa gola mais normal mesmo. Mas ele também é bonito. Foi 15 dólares. E o preço original dele era 60. Super caro também. E a minha última comprinha na Calvin Klein foi essa bolsa aqui. E isso eu tava mostrando tudo pelos meus stories. Se você não me segue, você perdeu muita coisa. Que é a rogolarifreitas.oficial. Eu fiz o destaque. Mas como eu passei 25 dias lá, não teve como colocar tudo no destaque, né? Então, assim, teve coisas que vocês acabaram perdendo que eu não me seguia. Por que que eu comprei essa bolsa? Porque ela era nada mais, nada menos que 114 dólares. Muito cara, né? Olha como ela é espaçosa. E ela tava saindo por 25 dólares. Gente, eu não aguento. Quando eu vejo essa diferença, eu fico assim, eu vou ter que comprar. Eu fico um pouco, às vezes, receosa de fazer vídeo de comprinha. Porque tem gente que fica assim, nossa, tá rica aqui, não sei o quê. Meu Deus, comprou tanta coisa. Mas é porque eu me programei bastante pra viagem, entendeu? Foi tudo, assim, presente. Tudo coisa que valeu a pena. Enfim, gente, não fiquei me julgando de gastadeira. Eu gastei muito, realmente. Mas tava nos meus planos. Minhas comprinhas da Nike, gente. Meu Deus do céu. Eu ia comprar um tênis lá também. Só que quem foi vendo o vídeo sabe que eu fiquei sem espaço na mala. E aí não ia ter espaço pra trazer o tênis. Nossa, eu sonho com esse tênis todos os dias. Porque depois eu não consegui encontrar ele de novo quando eu voltei pra Nova York. Ele era muito lindo. Mas, enfim. Aí eu comprei roupa. Comprei esse moletom aqui. Lilás. Da parte Kids também. Ele foi 20 dólares. Eu tive que ficar um pouco de olho fechado lá na Nike. Porque tinha muita coisa. Muita roupa diferente, assim. Porque, geralmente, aqui, quando eu vou no outlet daqui da Nike, ou na própria loja, tem sempre aquelas blusas pretas que eu tô na Nike. Só isso. E lá tem um monte de coisa bonita. Esse top de academia. Olha só que gracinha. Vocês vão reparar? Daqui a pouco vai começar a aparecer um monte de coisa de academia. Porque eu jurei que agora, em 2024, eu vou ser muito fit. Eu acho que foi 20 dólares. Ah, tá. O preço tá aqui, ó. Foi 20 dólares também. Era 30. Aí saiu por 20. Tinha uma promoção lá que você podia comprar duas blusas. E aí saía por 25 dólares. E aí eu comprei essa aqui pra mim. Olha que bonita. Ela é um verde água com lilás. Amei. E aí eu fiz essa promoção, né? Tipo, de comprar duas junto com a minha prima. Que ela pediu pra eu trazer essa pra ela. É o mesmo modelo, só muda a cor. Muito bonita também, né? Última comprinha da Nike foi esse moletom. Que eu estou apaixonada. Tô louca pra poder montar um look com ele logo. Olha só que lindo. Ele é vinho. Eu amei essa cor. Meu Deus. Tão bem do Kids. Eu não lembro exatamente o preço dele. Nossa, não foi muito barato não. O preço original era 50 dólares. Aí ele saiu por 35. É, foi um pouquinho caro também. Mas é que ele é muito bonito. Eu amei demais. Ah, esqueci de mostrar essa garrafinha aqui. Tá lá no vlog. Quando eu fui no parque do Hollywood Studios. Comprei essa garrafinha de Coca-Cola. Que foi 6 dólares. E a última comprinha lá de Orlando. Foi a minha Crocs. Que foi outra coisa que eu fui pensando de comprar. Queria uma. Porque todo mundo fala que é muito confortável. Isso aqui divide muitas opiniões. Inclusive, eu sou muito desmedida. Porque eu acho bonito. Mas também acho horrível. Como assim você comprou uma coisa que você acha feio? Mas é que... Ah, é fofinho. Mas é um negócio bem estranho. Já até coloquei alguns pins aqui. Olha como que tá. Esse aqui foi o único que eu comprei na própria loja da Crocs. E ele foi 8 dólares. Muito caro um pin ser 8 dólares. Mas eu não tava conseguindo encontrar uma letra separado assim. Então por isso que eu comprei. E todos os outros pins foi 1 dólar. Bem baratinho, né? E a própria Crocs foi 55 dólares. Foi 50 mais a taxa, né? Aí deu 55 dólares. Fim de comprinha de Orlando. Agora o que eu comprei em Nova York. Olha só. Olha lá. Tem mais coisa pra mostrar. Ah, no meio disso tudo perdido aqui temos também o iPhone que eu comprei. Se você ainda não viu o vídeo, vai estar aqui na descrição. Que aí vocês vão poder assistir eu indo lá comprar o iPhone de presente que eu dei pra minha mãe. Que foi o iPhone 13. E aí acabou que eu não consegui fazer vídeo abrindo pra vocês. Porque eu comprei perto de ir embora já. E aí não tive tempo de gravar abrindo, entendeu? Mas enfim, ele é bem bonito. Aproveitar pra mostrar um pouco aqui o design dele. Ele é assim, tem duas câmeras. E a capinha que eu comprei por lá também. Essa mochila, todo mundo ficou perguntando de onde que era. Se eu comprei no parque. E não, porque as mochilinhas no parque são em torno de 70 a 80 dólares. Assim, muito caro. São lindas, mas é muito caro. Essa daqui foi 30 dólares e eu comprei na Primark. Em Nova York mesmo. E aí eu levei pra Orlando, entendeu? Na Primark eu também comprei Primark. Mano, isso é muita coisa de... Eu não sei falar abrasileirado. Mas é porque as pessoas lá ficam falando as coisas com o sotaque. E acaba que você pega a mania, né? Starbucks, Primark. Mas enfim, na Primark. Pijama dos Tis também. Olha que grossinha. E ele é muito confortável. Eu fiquei usando ele lá em Orlando. Então quem assistiu os vídeos já até me viu usando. O conjunto do pijama foi 20 dólares. E aí vem com a calça também. Esse colar é da Primark também. Ele é uma inicial, né? Meu L. E ele foi uns 5 dólares. Que assim, como se fosse bijuteria daqui do Brasil, gente. Porque eu fiquei usando durante a viagem. E aí já tá começando a perder a corzinha do douradinho. E por último, uma caneta. Porque eu achei ela legal. Que ela tem a inicial também L. Eu não posso ver nada com L, Lari. Eu amo essas coisas assim que tem mil nomes. Eu sinto muito apego. Eu falo... Nossa, é meu. Tenho que comprar, né? Eu tava com a etiqueta aqui. Foi 1,80. Bem baratinha. Ela é azul. Esse é o único problema. Eu não uso muito caneta azul, não. Uma loja muito boa que tem lá pra fazer compras é a H&M. E aí eu comprei esse brinquinhos aqui. Argolinhas, na verdade. Já perdi duas. Eu fiquei usando bastante durante a viagem essas aqui. E ainda estão bem douradinhas. Foi 12 dólares com 12 pares. Ah, é. Acho que foi um preço justo, né? E eu comprei uma calça também. Isso tem vlog? Tem? Tem vlog eu experimentando isso aqui. Gente, assistam. Ficou bem legal. Foi no dia que eu fui patinar no gelo. Ih, foi uma aventura. Eu fui no bandinho do Roosevelt. Tipo, não assisti. Pra quem já viu o vlog sabe por que eu comprei. Porque foi 5 dólares. Muito baratinho. Comprinha na Gap. Comprei esse short jeans. Que eu já usei ele várias vezes. E ele também é regulável. Porque também é infantil. Mano, short regulável eu tinha que continuar fazendo até pra adulto. Porque às vezes o short dá na coxa, mas não dá na cintura. Quem tem problema que aqui atrás o short fica tipo frouxo? Então, isso resolve vidas. Foi 13 dólares. Achei um preço muito bom. Ele ficou do jeito que eu gosto. Comprimento também. Enfim, amei. Outra loja que tava com uma promoção que eu nunca vi na minha vida. A Forever 21. Tudo 5 dólares, gente. Eu fiquei louca. Comprei esse cropped aqui. Eu vou ter que levar ele pra ajustar. Porque essa parte dele é muito grande. Mas olha como ele fica. Vê se dá pra ter noção. Ele fica bem bonitinho assim. Ele é quadriculado. Comprei um vestido. Que acho que vocês não vão entender nada na mão. Porque ele é cheio de amarração. Mas ele fica bem bonito. Juro pra vocês. Tipo, essa daqui é a parte de cima. Entendeu? E aí tem a saia. Ah, quando eu usar vocês vão ver. E aí vão lembrar. E por último na Forever eu comprei uma puffer. Usei na viagem. Usei em vlogs. Usei em vários momentos. Ela é muito bonita. Eu amei. Ela não foi 5 dólares, né? Mas foi 20. Tava na promoção de 50% off. Porque era 40 e foi 20. Meu tênis lindo da Nike. Olha só. Eu também usei ele na viagem. E eu amei muito. Ele é um Air Force. Rosinha. Enfim. Ele foi 60 dólares na Macy's. No vlog eu até falei. Ah, vou ver quanto que é na própria loja da Nike. Eu não achei o mesmo modelo. Mas o Air Force estava 110 dólares. Então foi um preço muito bom. Tem vlog eu mostrando inclusive a vitrine da Macy's. Que é super famosa. Porque ela fica toda enfeitada pro Natal. É uma loja que revende todas as marcas que você imaginar. Nessa viagem eu comprei dois tênis. Comprei esse branquinho também. Acaba que eu sempre fico tentando comprar um tênis colorido mais frentão. Rosinha foi o máximo que eu consegui. Mas eu prefiro o branquinho básico. Porque ele combina com tudo. Usei a Bessa na viagem também. Inclusive ele ainda tá sujo. Que eu tô gravando aqui pra separar as coisas. Tem que colocar pra lavar. Ele é da Tommy. Olha. No vlog eu mostrei o preço dele. Porque eu já não lembro mais quanto foi. Mas eu acho que ele foi 30 ou 35 dólares por aí. E eu encontrei o tênis na Burlington. Onde eu encontrei mais todas essas coisas. Que eu vou mostrar agorinha pra vocês. E é a minha loja favorita. Porque lá tem TJ Maxx. Tem também Marshalls. Mas eu não consigo encontrar coisa. Igual eu encontro na Burlington. É a melhor. Eu encontrei esse top aqui de academia da Champions. Achei muito bonito. Ele eu usei durante a viagem também. Mas ele foi 6 dólares. Outro top da Champions também. E aí tô falando que eu vou pra academia, gente. Foi 6 dólares. Ainda tá com a etiqueta. E nem tem pra comparar quanto que seria o original. Mas enfim. Ele é assim. Aí pra poder combinar. Eu comprei já o quê? Legging também da Champions. Poder fazer o conjuntinho, né gente? Ó. Isso aqui na perna. E a legging foi 10 dólares. Tá aqui a etiqueta. Vou virar a garota propaganda da Champions, né? Quando eu entrar na academia. Porque a luzinha também é da Champions. Essa lilás. O material dela é bem levinho assim. Muito boa pra malhar. E ela foi 6 dólares. E agora que eu vi que ela é PP, na verdade, né? Mas acho que dá sim. Nossa, eu acho que tinha acabado de chegar um caminhão da Champions lá, né? Porque a calça de moletom era de Champions também. Mas é uma calça verde. Bem bonita. Parece ser bem confortável. E ela foi 13 dólares. Gente, valeu muito a pena. E aqui, ó. Tá o preço original. Era 21 dólares. Oh, e tem bolso atrás também. E na lateral. Eu amei. Eu amo calça com muito bolso assim. Ótima compinha. Blusinhas. Consegui encontrar algumas bem lindas. É um pouco difícil encontrar pra mim porque sempre tem muito tamanho grande. Entendeu? E a IP nunca tem. Então onde que eu encontro? As grandes, só que do infantil. Essa daqui da All Star. Nem sabia que tinha blusa da Converse. Mas achei essa aqui. E ela foi 7 dólares. O preço original era 11. Muito linda. Outra da Converse também. Essa aqui, ó. Achei bem linda. Todas são XL. E aí essa foi 7 dólares. Encontrei essa aqui da Rebook. Tá vendo? Ela é bem basiquinha pra usar assim no dia a dia. E ela foi 8 dólares. O preço original era 15. O bom do infantil é que as blusas são mais enfeitadas. Olha essa. Que linda. E essa foi 8 dólares. Encontrei até a blusa da Nike. Essa daqui. Nike Jordan. E tava 8 dólares. Eu achei muito barato. Porque geralmente a da Nike é sempre as mais caras. E tava o mesmo preço das outras. E a última blusa que eu consegui encontrar de marca nessas lojas. Porque é difícil, gente. É uma saga, tá? Você tem que isso. Tem que alcançar o braço. Ficar puxando blusa por blusa. Eu mostrei nos vlogs. É tipo assim. Uma loja enorme com um monte de arara. Foi 8 dólares também. Todas foram a esse preço. E aí ela é muito linda. Eu amei. Encontrei presente pro meu pai lá também. Foi 13 dólares. O preço original era 24. Uma carteira da Colômbia. Olha só que bonita, gente. Ela é assim. Olha por dentro. Gostei bastante. Acho que ele vai gostar também. Massagiador pra cabeça. Isso aqui foi um pouco uma inutilidade. Mas tudo bem. Foi 4 dólares, eu lembro. Já usei várias vezes. Assim, embola igual não sei o que, né? Meu Deus. Mas faz uma massagem boa. Eu me empolguei muito porque eu trouxe até secador de cabelo de presente pra minha mãe. Que ele é como se fosse aquele modelo da... Ai, eu esqueci o nome da marca. Mas esse aqui... Daiso, acho que é Daiso. Esse aqui é da Bibi. Enfim, eu já testei na minha mãe. E funciona. Seca bem o cabelo. E aí tem outras bocas também. Essa daqui, olha. Mas essa daqui é a pior, assim. Só sai vento. Não sai um vento muito forte, não. Mas foi 30 dólares. 150 reais. Ele cumpre a função dele, assim. De secar o cabelo só. Não modela muito, não. Eu fui no Outlet. E aí eu entrei na loja da American Eagle. E aí tava com blusinha na promoção. Deu 14 dólares a comprinha. 13 e pouco. Foi bem baratinho. E eu comprei 3 blusas. Então valeu a pena. E o preço originário é 20 dólares. Nossa, eu nunca pagaria 20 dólares. Porque é uma blusa de ficar em casa mesmo, entendeu? Comprei por ser bem baratinho. Comprei essa azul aqui também. E comprei esse body aqui. Que ele dá pra usar como base de look. Tá vendo? Ele é assim. Eu fui numa loja que o nome é Charlotte Rules. Eu vi essa loja em alguns shoppings por lá que eu passei. E aí é 10 dólares as peças. Tudo era 10 dólares. Comprei esse vestido prata. Que eu usei, inclusive, no Natal. E comprei esse macacão aqui. Que eu vou ter que levar pra ajustar. É porque eu achei barato e bonito, entendeu? Mas ele é muito grande a alça. Gente, eu olho pro lado, olho pro outro. Ainda tem tanta coisa pra mostrar. Mas vamos continuar, vamos. Foi na Five Below, que é uma loja que é tudo 5 dólares, assim. E aí encontrei essa blusa aqui, olha, da Disney. Muito bonita. Foi 5 dólares. Olha que baratinha, gente. Esse caderninho aqui, escrito New York. Pra poder dar de presente. Trouxe essas borrachinhas aqui da Disney. É da Five Below, mas tipo, né, o tema. Foi 5 dólares também. Achei uma gracinha. Vem 15 borrachinhas. E inclui duas surpresas. Então vamos abrir. Oxe, cadê a surpresa? Será que a surpresa é porque tava... Não entendi. Será que é porque tava tampando esses dois? Até meu cachorro ganhou presente. Olha, eu encontrei blusinha de cachorro. Tem a Five Below, ó. Escrito Good Dog Vibes. Comprei nada mais, nada menos do que a pipoca mais gostosa que tem no mundo. Vou até abrir aqui agora com vocês. Ela, infelizmente, só chegou um pouco amassada, mas não tem problema, não. Hum, meu Deus. É muito bom, muito bom. Uma coisa boa pra você comprar na Five Below é chocolate também. Na Dollar Tree você também consegue. Mas não é sempre que tem. Na Five Below é certeiro, assim. E aí eu comprei esse aqui da Lindt, que é o meu chocolate favorito do mundo. É muito bom. Pena que é muito caro aqui. Então, o que eu fiz? Estoque. Vocês estão vendo esse copo aqui, lindíssimo. Eu mostrei no vlog pra vocês, né? Eu comprando e tudo mais. Olha, na Five Below também, 5 dólares. E aí, olha só o que tem dentro. Tcharam! Simplesmente 10 barrinhas de Lindt. Gente, tá tudo derretido. Meu Deus, tem que colocar na geladeira. Ah, e não. Cada uma não é 5 dólares, não. Apesar de ser da Five Below, mas foi 1,50 ou 1,25. Então é mais barato. Comprei uma Eco Bag pra mim. Olha só que linda. Ela tem os pontos turísticos, tem a estátua, tem o Empire State, tem o táxi famoso de New York. Muito linda. Tem a ponte do Brooklyn aqui também. Na ponte do Brooklyn, eu comprei esse táxi aqui. Olha que gracinha. Ai, e ele tem pressão, ó. Sabe quando você puxa pra trás, solta e ele anda sozinho? Uma gracinha, abre a porta. Foi 4 dólares, olha só. Na ponte do Brooklyn, eu acabei nem fazendo vlog lá. Não consegui gravar, mas quem viu pelos stories acompanhou esse dia. Eu comprei caneta também, essas aqui escrito, escrito não, enfeitado assim de Nova York. Cada uma foi 1 dólar. E lá no meu Insta eu até mostrei pra vocês, né, a diferença, porque na ponte do Brooklyn a caneta era 1 dólar. A mesma caneta perto do Orchard Center, que é onde tem aquele touro e tudo mais, era 4 dólares. A mesma caneta. Eu comprei muito chaveiro, eu comprei 12 chaveiros lá na ponte do Brooklyn, mas eu já fui entregando, né, pras pessoas que eu trouxe de presente. Mas, ó, tem ainda esse V aqui, tá vendo? Tem um L. Tem esse aqui, ó, NY, bem bonito também. E pra finalizar mesmo, a última coisa que faltou eu mostrar, tava aqui por baixo de tudo. Isso aqui foi comprinha lá de Orlando, mas eu comprei a minha bolsa da faculdade. Olha que linda, ela é da Kipling. Foi uma compra muito boa também, gente, porque a bolsa da Kipling dura muito. E lá você consegue encontrar um preço ótimo, ela era 124 dólares, mas com a promoção lá da Outlet, eu paguei 60 dólares. O nome do meu macaquinho é Davina, o nome. Olha, gracinha. Vou mostrar ela com mais detalhes quando eu fizer vídeo de material escolar. E aí o que ficou faltando mostrar foi o que eu comprei de material escolar. Eu queria ter trago o carrinho todo do vídeo que eu fiz comprando, mas não ia ter espaço na mala, né? Então eu trouxe o caderno famoso dos Estados Unidos. Esse aqui, com os personagens da Disney. Tinha que trazer o quê? Lápis também. Estadunidense. Esse lápis aqui não foi nem um dólar isso, galera. E os cadernos, eu desculpa, não lembro mais o preço. E pra finalizar de verdade tudo da viagem, isso não foi comprinha porque você ganha lá no parque da Disney, mas o broche de primeira visita. Que vai ficar guardadinho aqui nesse potinho que eu tenho com vários broches. Olha só, eu tenho vários. Inclusive, eu já tinha um broche de primeira visita da Disney, mesmo sem nunca ter ido. Olha só quantos anos já se passaram, porque atrás tá tudo enferrujadinho já. Meu primo me deu quando ele foi, tipo, há muitos anos atrás. Eu era criança ainda. E aí eu ficava guardando e pensando, um dia vai ser eu indo lá pegar o meu. E cá está agora. Não trouxe só um, trouxe mais dois aqui, porque eu quero dar, sei lá, para os meus primos, para alguém especial, para poder fazer igual eu fiz. Tipo, esperar ser a vez de ir lá buscar o seu próprio broche. Foi, mostrei tudo para vocês. Acho que falei preço de tudo também. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. E com esse vídeo eu encerro essa saga de vídeo dos Estados Unidos, né? Porque foi o último vídeo da viagem. Quem já está com saudade, galera? Já postei todos os vlogs para vocês. Finalizei mostrando tudo que eu comprei. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar muito like. Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho da notificação. Beijo e tchau! Tchau!